Olá pessoal, esse é o meu, o seu, o nosso canal e hoje estou aqui para fazer um vídeo bem curtinho para agradecer a todos os inscritos do meu canal, aqueles que chegaram, aqueles que estão dando apoio, aqueles que veem o vídeo, que comentam, que curtem e eu quero agradecer muito, que Deus abençoe a cada um de vocês e aqui está o meu filho Lucas, como vocês já sabem, ele é autista, ele tem o transtorno espectro autista e ele está aqui do meu lado, né Lucas? Então gente, ele ainda não fala e aqui está o Alex. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então gente, eu quero agradecer muito de coração, é um vídeo mesmo só em agradecimento a vocês, que Deus abençoe a cada um, que multiplique bênçãos na sua vida e que esse canal venha a crescer, porque é feito com carinho, com uma simplicidade imensa e é bem simples mesmo. Aquele que gostar de simplicidade, se inscreve aqui. De tudo um pouco, vai ter de tudo um pouco, passeio, vlogs, vai ter de tudo um pouco. Tudo que nós fizer, a gente vai mostrar para vocês. Beijo no coração de todos, tchau, tchau e Deus abençoe.